Os discípulos de Os Magos Negros, quando decidem atacar um alvo, pode acreditar que estarão sempre bem articulados, estrategicamente armados, atentos a tudo e a todos, guardam palavras, sentimentos, atitudes e continuam acompanhando as suas vítimas. Não sei se deveria chamar de vítimas ou de alvos, porque quem causa o mal a outra pessoa deve receber o mal em troca. Quem planta mal, colhe mal. Os discípulos de Magos Negros não têm pressa e com eles têm aprendido muitas coisas sobre feitiçaria, momentos de dar a felicidade, momentos em que a pessoa deve se sentir segura e feliz. Eu vou dar um exemplo. Tenho alvos hoje. Os alvos me acompanham. Esses mesmos alvos terão surpresas espirituais muito desagradáveis. Legenda por Sônia Ruberti